Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banrisul 2019. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura dessa questão. Um site da internet divulgou a seguinte notícia. Você recebeu um e-mail em português cujo remetente é chamado WebWhatsApp, mas que na verdade vem do computador de alguém infectado. O assunto do e-mail diz, tal usuário, por exemplo, João, enviou mensagem de áudio, sendo provavelmente um nome familiar por ser alguém que tem seu endereço eletrônico registrado. No corpo do e-mail encontra-se o logotipo do aplicativo WhatsApp e um player para tocar a suposta mensagem de áudio. Quando se clica nele, o computador é contaminado por um Trojan, que significa cavalo de Troia, que tem a intenção de roubar informações bancárias. Esse tipo de ataque é conhecido como letra A, rootkit, letra B, backdoor, letra C, botnet, letra D, hardware, letra E, phishing. E aí pessoal, qual a resposta para essa questão? Bem, o mais importante aqui é perceber que ele se refere no primeiro momento a uma mensagem de e-mail falsa, fingindo ser do WhatsApp, mas muito parecida com a verdadeira e que tem no final das contas como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Dentro do estudo da segurança da informação na informática, nós damos um nome para isso, para essas mensagens falsas, para esses sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal. Isso nós chamamos de phishing. Portanto, aqui pessoal, a resposta é a letra E de Equador, porque a questão se refere, na verdade, ao primeiro momento. Depois, ele disse aqui no final, quando se clica nele, quer dizer, naquele link, o computador é contaminado por um trojã. Trojã é um cavalo de Troia. Aí é um outro tipo de programa malicioso. Cavalo de Troia, Trojã, é um programa que, quando executado, abre as portas do meu computador para a invasão ou de um hacker ou de um cracker que pode roubar as minhas informações, ou ainda a instalação de um outro programa malicioso, como, por exemplo, um spyware que vai monitorar as atividades do meu sistema, certo? Mas a questão não se referia ao Trojã em si. O Trojã só foi instalado depois que eu cliquei no link desse site ou desse e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que eu acreditei ser o verdadeiro, e no final das contas, quando eu cliquei, a intenção dele lá no final das contas era roubar as minhas informações bancárias. E exatamente isso. Vou repetir. Observa. O que é um phishing? A teoria. Pode anotar aí. Phishing é um site ou e-mail falso parecido com o verdadeiro, e que tenta enganar o usuário justamente para roubar as suas informações de identificação pessoal. Então, o objetivo final do phishing é sempre, de alguma maneira, roubar as informações de identificação pessoal do usuário, mas como? Através de um site ou de um e-mail falso, certo? Por isso, a nossa letra E de Equador aqui foi a resposta correta. Mas Rootkit, o que é? Rootkit é um conjunto de programas que, quando instalado no computador do usuário, assegura e mantém a presença do invasor no computador comprometido. Backdoor. O que é Backdoor? Backdoor são portas dos fundos que ficam abertas, vulneráveis, permitindo o retorno do invasor no computador comprometido. Botnet. Botnet é uma rede de programas chamados bots, instalados em computadores que chamaríamos de computadores zumbis, que passam agora a receber comandos remotos de um invasor para que esses computadores realizem ataques a sistemas sem que os seus donos saibam. Então, Botnet é a rede de bots instalados, rede de computadores zumbis que estão recebendo comandos remotos para realizar ataques sem que os donos desses computadores saibam que seus computadores estão sendo usados para realizar ataques. E ADWare, o termo AD vem de advertising, que significa propaganda. Então, ADWare é um programa malicioso, é um malware, que exibe propaganda e ele se torna um programa malicioso, um malware, quando ele começa a monitorar as atividades do sistema para gerar propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário. Então, ADWare, a princípio, é só um programa que exibe propaganda, mas ele transforma num malware, um spyware, quando ele monitora tudo o que o usuário está fazendo para ficar mostrando propagandas direcionadas de acordo com o perfil. Aí nós chamamos de ADWare, AD vem de advertising, que significa propaganda. E o phishing, claro, como eu já contei, é o site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Letra E de Equador, sem dúvida nenhuma resposta dessa questão. Valeu, pessoal. Mais uma questão resolvida, então. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar aquele sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, tchau. Obrigado.